Em entrevista especial à TV UEL, pesquisador do grupo Inana, sexualidades, feminismos, gêneros e diferenças da PUC São Paulo, Fábio Mariano da Silva, fala sobre as novas masculinidades. O pesquisador esteve em Londrina em 2019 para participar da quinta edição do evento Ponto da Questão, realizado pelo grupo multidisciplinar da UEL, Desleitura. No evento, Fábio Mariano da Silva também discutiu questões relacionadas às novas masculinidades. Professor, como que você define o que é ser homem? Se a gente for analisar do ponto de vista histórico o que é ser homem, a gente vai notar que o homem é um conjunto de estereótipos que foram dados desde a Grécia, e a gente pode falar exatamente assim, porque todos esses estereótipos foram estereótipos incorporados a uma figura que se denominou sempre o mais forte, o mais competitivo, o mais viril, o mais capaz e assim por diante. E essa figura foi uma figura que tomou espaço público da discussão quando ele assumiu também as funções do Estado, da cidadania e assim por diante. Uma pergunta como essa nunca vai ter uma resposta que seja uma resposta certa. Então, se você falar para mim o que é ser homem, eu posso dizer não há uma resposta, mas a gente sempre vai entender nas nossas sociedades que é um conjunto de estereótipos que vai ser dado pelo conjunto biológico, mas também pelo conjunto de discursos políticos, culturais, econômicos que vão formar ele. O mais forte, o mais capaz, o mais viril e assim por diante. Nos últimos anos, tem sido muito comum, principalmente nas redes sociais, nós escutarmos a expressão novas masculinidades. A gente pode dizer que, de fato, os homens estão dando um novo ressignificado, o que significa ser homem? Tem um pesquisador, que é o Frantz Fanon, que tem aquele livro Peles Negras, Máscaras Brancas, e ele tem uma frase que é uma frase que eu gosto muito, que diz que nós desconfiamos do otimismo. Eu sempre acho que é preciso desconfiar do otimismo em relação à discussão das novas masculinidades. Porque, no fundo, no fundo, que à medida que a gente vê um certo avanço por parte de determinados grupos em discutir o que são essas masculinidades, que é a masculinidade do homem negro, do homem nipônico, do homem trans, do homem gay e assim por diante, é, ao mesmo tempo em que esses grupos discutem isso, há contrapontos que são dados pelos mapas de violência. Então, LGBTs ainda morrem num país, no Brasil, sendo que figura como um dos países que mais cometem assassinatos contra essa população, homens trans são invisibilizados, homens negros ainda são animalizados, a gente tem demonstrações públicas de como o racismo tem atuado. Então, elas são masculinidades que sempre existiram, mas elas também sempre foram escamoteadas do ponto de vista da masculinidade hegemônica, daquela masculinidade que é uma masculinidade pactuada para um tipo ideal de homem dentro de determinada sociedade que vai ocupar o espaço público. Então, eu sempre vejo com certa reserva quando a gente diz há um avanço na discussão. De fato, há, mas é preciso que essa discussão, ela tome conta de coletivos, de partidos políticos, de organizações sociais, da própria universidade, em todos os cantos do país. Porque se elas existem, não tem por que elas serem invisibilizadas da forma como elas vêm sendo sistematicamente. Tendo construído esse cenário, nós temos também a expressão masculinidade tradicional. O que seria essa masculinidade? A masculinidade tradicional é como define uma pesquisadora, a Connell, quando ela vai tratar da masculinidade tradicional como a masculinidade hegemônica. É um padrão de homem que existe nas nossas sociedades como aquele que é o pai correto, mas que também se ausenta da paternidade, porque há um consenso de que a maternidade é uma responsabilidade ou os filhos são uma responsabilidade unicamente da mulher. Esse homem que você diz, esse homem tradicional, ou essa masculinidade hegemônica, ela é uma masculinidade de um homem que foi construído no século das luzes. Eu falei da Grécia, mas para a gente ter um recorte mais atual, é no Estado moderno, por exemplo, o Rousseau, quando ele escreveu Emílio, da educação, ele estipulou qual era o papel do homem, qual era o papel da mulher. Como é que o homem seria educado? Como é que a mulher seria adestrada? Porque eu sempre digo, as mulheres não foram educadas, elas tinham ali um manual que era um manual do adestramento, de como elas deviam ser subservientes, submissas e assim por diante. Então, esse homem tradicional é o homem que ocupa o espaço público. Existe um modelo de homem, que é o homem viril, que também não é para todo tipo de homem. Essas masculinidades que a gente falou aqui, do homem trans, do homem negro, do homem gay, são masculinidades que estão excluídas. Por quê? Porque elas traem o ideal de virilidade daquilo que se considera o homem de verdade. Então, essa masculinidade hegemônica é uma masculinidade pactuada entre os homens, brancos, cis, classe média alta, que estão aí nos postos de poder e que continuam invisibilizando as outras masculinidades. Ainda hoje, é muito comum que os meninos, ainda quando crianças, escutem expressões do tipo que menino não pode vestir rosa, que menino não pode brincar de boneca, que menino não pode chorar e tantos outros estereótipos. O senhor acha que, na sua concepção, os homens estão hoje conseguindo identificar essa masculinidade tóxica? Então, eu vou começar pelo final. Eu não gosto da palavra masculinidade tóxica. Eu acho que a nossa masculinidade era uma masculinidade hegemônica. Ou ela é hegemônica, ou ela é uma masculinidade colonial. O homem tem uma preocupação em ser o provedor, mas o que, de fato, está no centro do poder é o falo. Nós vivemos numa sociedade em que aquele sujeito que tem um falo ele exerce determinado tipo de poder, sendo provedor ou não sendo. O fato dele ser considerado homem já faz com que ele saia na dianteira de todas as discussões. Mas, mais do que isso, é preciso entender que todos esses sentimentos que a gente invoca para o homem, que o homem deve chorar, que o homem deve sentir medo, de que o homem deve falar, são discussões que são antigas do ponto de vista histórico. Mas, é preciso perceber que nós somos também atravessados por um sistema. E o sistema capitalista, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai querer roubar o sentimento, ele vai querer roubar, por exemplo, intimidade, ele vai querer roubar aquilo que pode ser essencial, mas as discussões não podem ser essencializadas, é o que a gente tem dito. Por quê? Porque nós somos atravessados por uma estrutura. E quando você tem uma estrutura, que é uma estrutura patriarcal, o que vai acontecer é exatamente isso. O homem é sempre o mais forte, portanto, você não demonstra medo. Quando você começa a retomar, por exemplo, todas as discussões que aconteciam a respeito da dor, quando você vai olhar o elogio fúnebre, por exemplo, em Atenas, quem era digno de honra? Todo aquele homem que era guerreiro, que voltava da batalha, e quanto maior fosse a sua cicatriz, significava, então, que ele tinha aguentado mais dor, aquele era um padrão de homem, que foi se perpetuando através dos tempos. Essa imagem ainda é uma imagem. Há muitos pais que ainda vão falar para os filhos, não chore, não demonstre dor, use determinada cor, porque essa cor é a cor ideal, e assim por diante. Mas é preciso entender quais são as influências desse meio para que esse homem continue reproduzindo esse tipo de comportamento com os filhos. A Bell Hooks tem um livro que fala sobre masculinidade, ela é uma pensadora negra muito importante nesse aspecto, e ela fala que é preciso fazer uma aliança com as diferenças. Então, é preciso que a gente refaça o pacto de homens com homens, dos homens com as mulheres, e dos homens com a sociedade. Sem refazer esse pacto, sem enxergar os aliados, sem reconhecer as diferenças dessas masculinidades que nós falamos, sem reconhecer, por exemplo, a importância que teve o movimento feminista dentro dessas discussões, especialmente a partir dos direitos civis, nos anos de 1970, nós não vamos dar muitos passos. Então, é preciso reconhecer que há uma estrutura, uma estrutura de privilégio, e que esses privilégios precisam ser repactuados entre todos. Aqueles que não têm, aqueles que têm, e todas essas diferenças, elas precisam fazer parte de um acordo que seja um acordo social comum. Você falou do feminismo. Aproveitando esse gancho, como que o feminismo e a comunidade LGBTQI+, têm colaborado, ou colaboraram com essas novas formas de pensar novas masculinidades? Acho que essa discussão, ela é uma discussão que está tomando corpo, está tomando forma, eu acho que ainda há muitos passos a serem dados, e não tenho essa clareza, por exemplo, de que o próprio movimento LGBT aceite essa discussão assim tão pacificamente, né? Porque há uma discussão, por exemplo, sobre discursos hegemônicos dentro da própria comunidade LGBT feitos só por gays, como se eles dominassem a cena. Há um discurso, por exemplo, de gays em relação a pessoas travestis e mulheres transexuais, a não aceitação, por exemplo. Há uma discussão, por exemplo, que é central para o conjunto LGBT a respeito do corpo. A não aceitação, por exemplo, do homem gordo, a não aceitação ou a hipersexualização do homem negro, a não aceitação, por exemplo, de um ideal de virilidade que é reproduzido. Porque é como eu disse, você não pode essencializar a discussão, você precisa entender que é uma estrutura. E a comunidade LGBT, ela não é isenta, ou ela não está livre dessa estrutura. Então, ela também vai acabar reproduzindo comportamentos que são comportamentos sexistas, comportamentos que são comportamentos machistas, e por isso que eu digo, é preciso retomar aí um padrão ou um ideal, uma ideia daquilo que o movimento feminista propôs, que vai para além da igualdade, que é isso. Você vai discutir a igualdade porque você quer a equidade, mas é preciso que para a equidade você reconheça as diferenças. E como nós somos atravessados pela estrutura, o próprio movimento LGBT precisa reconhecer isso. Pensando nessa perspectiva, é como é possível desconstruir essa masculinidade tradicional e dar vazão e começar a pensar nessas novas masculinidades. Primeiro que a gente precisa se organizar. Eu sempre acho uma palavra que eu acho que ela é pouco entendida, eu acho que a gente precisa se organizar em torno do que é comum para as nossas comunidades, os nossos grupos sociais. O que a gente vive é um rompimento do pacto democrático no país. se a gente vai analisar grosso modo, a gente vive uma exceção que é dada pelo próprio judiciário quando ele autoriza determinadas condutas por parte de um governante. Um governante, por exemplo, que fala de ato institucional número 5 diante de tudo que nós vivemos dentro do país, ele é um governante que tem que ser estado a se manifestar publicamente e a responder por isso publicamente à medida que ele invoca um ato de ditadura, mas ele foi eleito democraticamente para ocupar esse cargo. E as demonstrações que ele tem dado são demonstrações de uma masculinidade que é colonial, de uma masculinidade que é hegemônica, de um modelo de masculinidade que não nos levará, por exemplo, a refazer esse pacto democrático a julgar o fundamentalismo que está colocado, a julgar as políticas, por exemplo, de retirada de direitos de determinados grupos e a retirada de direitos de determinados grupos sem enxergar ou sem vislumbrar a possibilidade de cidadania de outros grupos que são tratados como outro, o dissemelhante, aquele que não pode ser visto, aquele que não pode ser lembrado e assim por diante. Então, se esses conjuntos sociais, se esses coletivos, as organizações partidárias não se juntarem em torno do comum, eu diria que a gente vai demorar muito para refazer esse pacto e, de fato, para entrar num trilho que seja um trilho onde os homens enxergam os outros homens, os homens pactuem com as mulheres e os homens pactuem socialmente uma masculinidade que seja saudável, que seja recíproca.